O Senar Goiás ampliou a oferta de cursos à distância para que as pessoas aproveitem o momento de quarentena e comecem alguma qualificação e assim, na sequência, mesmo no retorno às suas atividades, possa continuar aproveitando o ensino à distância. Agora a nossa conversa é com o superintendente do Senar Goiás, Diceu Borges. Diceu, tudo bem com você? De quarentena, trabalho em home office? Como é que está aí, Diceu? Olá Fabélio, olá a todos. Exatamente, como respeitando o decreto, tanto federal como estadual, nós também temos a responsabilidade e estamos trabalhando em home office, não deixando de fazer o nosso trabalho. Estamos aqui, toda a equipe do sistema FAEG, Senar e FAG, está trabalhando em home office, atendendo inclusive muitas demandas dos produtores, nossos canais estão todos abertos para que a gente receba essas demandas e que a gente possa estar atendendo e respondendo todos os questionamentos. Estando aqui, como todos aí, de forma, nos adequando ainda a esse novo sistema, mas que faz necessário pela situação na qual nós estamos vivendo nos dias atuais. Nós sabemos aí de toda a tecnologia, conectividade oferecida ao produtor rural e está tendo esse, vamos dizer assim, essa resposta, está tendo uma procura, os produtores estão interessados em conectar e conversar e saber das informações nesse período de quarentena, Diceu? É, como eu disse, é um momento muito novo para todos nós, inclusive nós que estamos habitualizados a trabalhar com essa situação, então, é uma situação nova para todo mundo. Mas nós temos que usar dessas ferramentas para que o país não pare, né? Nós estamos tendo vários setores que estão parando, mas o agro, o campo não para, nós precisamos estar produzindo para que o caos não seja maior ainda do que está. Então, a FAEG, o Senar disponibilizou alguns canais, além do site onde nós temos o Fale Conosco, qualquer um pode estar acessando lá e encaminhando as suas dúvidas, perguntas. E, além disso, tem um telefone, o número é 629-8333-0300. Então, é um número que está no site, o produtor pode estar utilizando desse WhatsApp, além de todos os celulares institucionais, de todos, continuam com os nossos colaboradores, aqueles que já têm, podem estar ligando, mandando sua mensagem, os e-mails também nós estamos atendendo. Então, estamos adequando aí para que a gente possa atender. Os cursos e treinamentos presenciais, infelizmente, nós tivemos que realmente parar temporariamente, né? Até que a situação se normalize, porque é um risco, a gente está expondo tanto o participante como o nosso instrutor. Mas, para suprir uma demanda como essa, nós temos os cursos à distância, os cursos EAD, que nós chamamos, são mais de 20 cursos que nós temos nas diferentes áreas, e o produtor, o trabalhador rural, pode estar acessando o site do sistema FAEG para estar se capacitando, buscando conhecimento, uma vez como nós estamos em home office. Então, talvez seria interessante ele estar buscando se qualificar, através desses cursos, à distância, que o Senar oferece gratuitamente para aqueles que tiverem interesse. Você falou desses cursos, então, assim, naquele momento de quarentena, as pessoas estão, vamos dizer assim, mais ociosas, porque às vezes não tem condição de estar desenvolvendo as suas atividades normalmente. É um momento oportuno, né? Aproveitar esses cursos EAD. É, temos que aproveitar, lembrando, são gratuitos, certificados, no termo do curso, na conclusão, caso aprovado, é certificado o curso. Então, são cursos muito importantes, desde a área de empreendedorismo, administração, agricultura de precisão, baixo carbono, enfim, vários. E nós estamos, inclusive, intensificando a equipe da educação formal para que produza novos cursos nesse período, para que a gente possa ter uma oferta maior para os nossos produtores rurais nesse período de quarentena. Você falou aí de todo o trabalho home office sendo desenvolvido. A gente tem acompanhado os relatórios que chegam e FAG continua fazendo levantamento de preços. Então, nada disso está parado, não é porque o pessoal não está concentrado no mesmo ambiente que parou alguma coisa, né? Pelo menos, não esses que têm condição de ser desenvolvidos à distância. Exatamente. Nossas cotações, assessoria jurídica, área sindical, todos, por mais que não estejam presentes na sede do sistema FAEG, eles estão trabalhando, executando suas funções, mesmo que em casa, mas através da tecnologia, hoje a gente pode continuar realizando esses trabalhos. Então, o nosso trabalho, alguns tivemos que paralisar realmente, como os presenciais, com palestras, reuniões, seminários, os cursos de treinamentos, a assistência técnica, mas os demais a gente está continuando, nos adequando a essa situação e levando essas informações para os produtores rurais e atendendo da melhor forma possível dentro das possibilidades que nós temos no momento. A gente tinha aí uma incerteza, uma insegurança no início da semana, aí durante o fim de semana ainda, com relação aos decretos que do governo federal, do governo estadual, trânsito de insumos, está tudo seguro, né? O produtor pode levar para a fazenda, isso aí o Senar está acompanhando, também está vendo, então, tipo, a ração não vai faltar lá para o gado, isso aí está tranquilo, né, Dirceu? É, nós precisamos ter muita cautela nesse momento, porque uma vez que o agronegócio paralisar por total, a situação pode se complicar um pouco mais do que já está, né, uma vez que faltar alimento na gôndola do supermercado, aí sim o caos está instalado, né, então nós precisamos continuar produzindo, uma vez que as lavouras estão plantadas, os produtores estão plantando e colhendo suas lavouras, o gado está no passo, o leite está sendo produzido lá nas vacas, então nós não temos como parar, né, nós precisamos continuar produzindo e pegando os decretos, graças a Deus, não foi obrigado a parar, né, a indústria de alimentos, né, da saúde, segurança, farmacêutica, enfim, então a de alimentos engloba aí no decreto, nós podemos continuar produzindo, né, os produtores estão na nossa indústria a céu aberto, fazendo o melhor que a gente sabe que é produzir, plantar, colher e produzir alimentos de qualidade para ofertar para os nossos brasileiros. Disse, eu quero agradecer sua participação com a gente e já deixar você aí de sobreaviso, porque conforme vem fazendo as alterações, a gente vai voltar a te incomodar para trazer novidades aqui, tá? Estamos à disposição, Fabéria, um grande abraço a vocês aí, o sucesso no campo, né, e vamos juntos superar esse momento, todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando, e tenham fé em Deus que juntos nós vamos conseguir superar todos esses desafios que nós vamos encontrar pela frente, principalmente nos próximos dias que estão por vir.